Meus queridos, hoje voltei com aquela lista que vocês tanto gostam de coisas do dia a dia que eu odeio. São aquelas coisas que a gente nem percebe, já tá acostumado e a gente odeia aquilo até sem saber, né? Por exemplo, dividir o braço da poltrona com algum desconhecido. No cinema ou, sei lá, no avião, a gente tá lá sentado, deixa eu até mostrar aqui, coloca o braço na poltrona aqui e aí vem um outro do outro lado colocando o bração dele aqui também. E você tentando disputar seu lugar aqui na poltrona. E a outra pessoa também. E aí fica aquele combate silencioso, um tentando subjulgar o outro, né? Então você fica lá com o braço e o outro forçando do outro lado. Até que algum desiste, porque também fica roçando no desconhecido. Você me desculpe, mas eu não curto muito não. E às vezes eu até fico tudo torto pra não encostar na pessoa. E a pessoa ganhou o jogo, ganhou o jogo. Tá lá com o bração na poltrona e você lá. Você acaba ficando meio assim fora da poltrona, porque você não quer roçar o braço no desconhecido. Nossa, eu não suporto. E no avião então, que você não tem outra opção, né? Aí você tem que roçar mesmo a pessoa. E quando tem algumas pessoas que tem alguma gordurinha a mais, até a gordura da pessoa tá lá encostando no suporte da cadeira. Então fica uma sensação bem estranha. Falando em sensação estranha, uma outra coisa que eu odeio é quando você tá fazendo xixi no banheiro público e respinga um pequeno pinguinho em você. Se você sentiu esse pinguinho, imagina o que você não sentiu que já respingou em você, né? E já que eu tô falando em banheiro público, inclusive eu tenho um vídeo falando só de banheiro público. Mas uma outra coisa que eu odeio de banheiro público, que eu acho que eu não comentei ainda, é aquele secador. Quer economizar com papel? Eles colocam aquele secador automático, que você aperta o botão pra secar a mão. Só que você fica duas horas lá e não seca a mão. Eu já desisti. Quando eu vejo que tem aquele secador lá, o que eu faço? Mão na roupa mesmo, melhor. Melhor já garante, pelo menos secou, né? Ficar duas horas lá e não adianta nada, é melhor não usar. Seca na roupa mesmo. Roupa vira uma toalha. Falando em toalha, também tem uma outra coisa que eu odeio. Quem seca a louça em pano de prato? Primeiro, o pano de prato já tá todo sujo, fedido. Geralmente se cheira o pano de prato pra você ver, geralmente tá fedido. A não ser que a pessoa tenha acabado de lavar no mesmo dia, ela já fica fedido, porque fica molhado lá, fica um negócio nojento. Segundo, a louça não seca. Terceiro, o trabalho que você tem secando a louça, se você pode deixar, sei lá, num escorredor lá, ela seca sozinha um dia. É um trabalho absurdo que você tem, desnecessário. E além de tudo, a louça fica fedida, porque o pano de prato tá fedido também. E aí é uma bola de neve nojenta. Sem contar que dependendo do pano de prato, a louça fica com aqueles pelinhos também, né? Então não faz sentido nenhum secar a louça com pano de prato. Mais uma coisa que eu odeio. E já que eu comentei do negócio do cabelinho que fica no prato, eu lembro do cabelo também. Condicionador, meus queridos. Quando você vai colocar o condicionador, fica uma beleza, né? Você sente o seu cabelo macio, assim, sedoso. Você fala, não, agora vai. Então aí você coloca e fica esperando. Né? Eles mandam esperar um tempo. Não, agora vai, olha. E aí você vai enxaguar. Aí você sente o seu cabelo fazer, né? Fazer aquelas ondas de tão macio que tá, né? Ah, que agora eu tô com o cabelo lindo, espetacular. Sou outra pessoa agora. Quase fiz uma chapinha de condicionador. Aí o que que acontece? No momento que você tira o condicionador do seu cabelo, o seu cabelo volta a ficar nessa desgraça de sempre. Espeta tudo de novo. Perde a forma ou o negócio arma tudo de novo. Ou seja, o condicionador é uma coisa só pra te enganar na hora lá. Não gosto, não. O condicionador eu acho uma picaretagem, pra falar a verdade. Se alguém souber de um condicionador que funcione, me avisa. Porque não funciona. Tudo que eu testei é isso. Na hora que você passa, você acha que tá lindo e sedoso. Mas depois volta a ficar essa desgraça de sempre. Vou falar uma coisa pra vocês, meus queridos. É isso daí. Espero que vocês tenham gostado dessa minha lista de odios do dia a dia. Comenta aí o que que vocês odeiam. Se eu concordar com o ódio de vocês, também eu adiciono aí na minha lista e comento num vídeo futuro. É isso daí. Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente. Adicione os favoritos. Divulguem. Se inscrevam no nosso canal pra sempre receber novos vídeos. E clique no sininho também, porque aí você recebe a notificação de quando a gente lançar um vídeo novo aqui no canal. E é isso daí. Beijo no coração.